Estamos aí no canal João Paraíba, vamos meter um shot bonito por demais dos mais campeiros aí do Rio Grande dos últimos que surgiram, aí do Palito Portela, gravado por vários artistas, inclusive agora nos últimos tempos pelo Porca-Véia, o shot Castração Apia! E voltando para o cerro de um verro, e do seu cerro sobre o pastoreiro E empurra o misto e siga gotando o vaso, e chegando a mi casa e vai girando por mim Cê pegue o meu bate-mei de madrugada, cê peguei a linda do clarear do rio Cê peguei de cansa de caro favorada, pra ver sua mangueira no amanhã do rio Tô no Brasil, no marisco e ligeiro, atira os puxeiros no meu busco amigo Carro de antarrapa no pé, meu coiso, cigarro já de valente é conferear comigo Quem tem velho pra ser magapassocheira, ativa o vascaço sobre o tirador Já saia carcada ao centro da mangueira, pronto pra fecheira do meu castrador Música 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 Música